Primeiro, arrepia! Por natureza, me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sendo bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu caro foi o trono Eu passei a ser o todo Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz E o meu coração sentiu Mas meu mundo bem tentado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemei um brinçom no frio Parei o carro depressa Atravesei a rua Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi tentar os pneus E me dizendo adeus O meu carro ela subiu E aí O companheiro Vai mais quebrar sempre Prazer mesmo, irmão Vai! Oh, menino! Somente um bilhetinho Na estrada eu me encontrei Quando acabei de ler Que entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira É branco e tem uma loira É branco e tem uma loira Charmosa na direção Tô o carro de presente É branco e tem uma loira Quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei a minha solução Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo O lugar do meu coração Oh, menino! Oh, menino! Valeu, menino! Valeu, menino! Obrigado! Quem gostou faz barulho! Oh, menino! Oh, menino! Oh, menino! Oh, menino! Oh, menino! Nunca faço ficar Sem teu amor aqui De saudade que dá Chega a teu amor Por mim Eu por este Grude sincero Se tu és Se tu e tu, sei que Vamo, sei Mi deixo assim Sonora da discordidade Amém Oh, menino! Oh, menino! Mas o sonido É branco e tem uma loira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL